Este programa é livre para todos os públicos. Cidade nordestina ganha prêmio de mais limpa do Brasil. A cidade de Acari, localizada a 215 quilômetros de Natal, no Rio Grande do Norte, foi considerada a mais limpa do Brasil. O Prêmio Inovar Cidade 2015 faz parte do programa Smart Business America, Congresso e Expo 2015, que premia projetos e iniciativas que contribuem para a melhoria das cidades nas mais diversas áreas. O segredo para a conquista deste prêmio foi um projeto chamado Lixo Zero, que garante a limpeza da cidade todos os dias da semana. O município ainda mantém coleta seletiva e o lixo orgânico é transformado em adubo. Tudo é aproveitado e reciclado, o que garantiu este prêmio ao estado do Rio Grande do Norte. Prazo para a renovação de contratos do FIES é prorrogado. O Ministério da Educação, MEC, publicou uma portaria no Diário Oficial da União que prorroga o prazo para a renovação de contratos do Fundo de Financiamento Estudantil FIES até o dia 30 de junho. Esta é a segunda vez que o Ministério prorroga o prazo. E em nota à imprensa, o Ministério afirmou que o compromisso do governo federal é de garantir que todos os estudantes façam o aditamento. A pasta informou que 100 mil alunos ainda não tinham concluído o processo de aditamento. O FIES oferece cobertura da mensalidade de cursos em instituições privadas de ensino superior e o estudante só começa a quitar o pagamento 18 meses após a conclusão do curso. Escândalo no mundo do futebol. Sete dirigentes da FIFA foram presos em Zurique, na Suíça, acusados de envolvimento em um esquema de fraude, lavagem de dinheiro e uma série de crimes financeiros na entidade. Entre eles está o ex-presidente da CBF, Confederação Brasileira de Futebol, José Maria Marim. As acusações são baseadas em uma investigação do FBI, que começou em 2011 e apontam corrupção generalizada na FIFA nas últimas duas décadas. O escritório do procurador-geral da Suíça afirmou que abriu investigação para apurar má conduta e lavagem de dinheiro relacionadas ao processo de escolha das sedes da Copa do Mundo de futebol nos anos de 2018 e 2020. Segundo a ONU, o número de pessoas com fome caiu. Um relatório divulgado por três agências da Organização das Nações Unidas, ONU, aponta que 167 milhões de pessoas deixaram de passar fome nos últimos dez anos. Ainda assim, 795 milhões de pessoas ainda vão dormir com fome. Apenas 72 dos 129 países em desenvolvimento no mundo alcançaram a meta de reduzir pela metade a proporção de pessoas com fome nos últimos 15 anos, segundo o relatório. O relatório também destacou o papel do Brasil no combate à fome. De acordo com o documento, o Brasil teve uma redução das taxas entre as décadas de 1990 e 2000. A redução significativa veio no ano de 2012, quando o país alcançou duas metas da ONU, cortar pela metade o número de pessoas passando fome e reduzir este número para menos de 5% da população. O S oferta curso de línguas. A diretoria do Centro de Humanidades, a coordenação do Núcleo de Línguas Estrangeiras Itaperi e a coordenação dos Laboratórios de Linguagem e Cultura e Cognição abriram vagas para testes de admissão nos cursos de português, inglês, espanhol, francês, italiano e japonês no segundo semestre. As inscrições devem ser feitas na Secretaria do Núcleo de Línguas Itaperi no Espaço Cultural Patativa do Açaré, na sede da UES, que fica na Avenida Doutor Silas Munguba, número 1700, e tudo isso até o dia 13 de junho. Para maiores informações, basta ligar para o número 853101-9673. Não se engane, tem coisas que seu filho não está preparado para ver. Confira sempre a classificação indicativa. Ministério da Justiça. Governo Federal. Campanha do Ministério Público do Ceará. Poluição sonora é crime. É crime punível com reclusão de 1 a 4 anos, qualquer tipo de poluição sonora. Lei Federal 9.605-98. Esta é uma campanha do Ministério Público do Ceará. Aprovada a medida provisória de mudanças no seguro-desemprego. O Senado aprovou a primeira das medidas provisórias que visam cortar gastos públicos obrigatórios. Todas as alterações propostas foram rejeitadas. A expectativa do governo é reduzir em 5 bilhões os gastos com esses benefícios. Com as novas regras, para ter acesso ao seguro-desemprego, será exigido ao trabalhador um mínimo de um ano de trabalho. O governo trabalhou para que a medida não fosse alterada no Senado, pois nesse caso teria de voltar à Câmara. O governo ainda tem mais duas medidas provisórias que compõem o ajuste fiscal para aprovar nessa semana. Uma dessas medidas altera as regras para a concessão de pensão por morte e auxílio-doença e a outra eleva a tributação de produtos importados. Dançar tango ajuda no tratamento de Parkinson. Uma pesquisa realizada por uma universidade no Canadá forneceu evidências de que o tango pode ser uma ótima opção terapêutica para pacientes com Parkinson. Durante três meses, 40 pacientes tiveram aulas regulares de tango, além de continuarem com a medicação. No final da avaliação, todos mostraram evidente melhora no equilíbrio e na mobilidade funcional do paciente. Uma das razões que geram benefício é que, no tango, os passos são frequentemente interrompidos e continuados, e há muitas mudanças de direção e também de velocidade. Isso atinge exatamente algumas das dificuldades provocadas pela doença, como iniciar movimentos rápidos, girar e tornar passos mais rápidos. Exposição Tom de Todo Jeito O Museu do Humor Cearense faz uma homenagem ao humorista Tom Cavalcante, cearense e um dos maiores humoristas brasileiros. A exposição foi inaugurada no Dia Nacional do Humorista, que comemora-se no dia 12 de abril, e fica em cartaz até o dia 31 de julho. Na exposição, o visitante encontrará figurinos originais dos personagens, detalhes sobre o nascimento e vida de Tom Cavalcante. E na sala de vídeo, são exibidos os mais variados momentos do humorista na TV. O Museu do Humor Cearense fica na Avenida da Universidade, número 2175, no bairro Benfica, e funciona de terça a sexta-feira, das nove às dezenove horas. Exposição com elementos naturais Até o dia 30 de junho, no Sesc Iracema, acontece a exposição das Estratégias de Medir o Tempo, do artista visual Emmanuel Oliveira. A amostra é aberta ao público. A exposição reúne trabalhos que convergem materiais e usos que ressoam os aspectos da ação do tempo em confronto com elementos naturais e condições do ambiente. As escolas podem agendar visitas dos alunos através dos telefones 3452 9090 ou 3252 2215 ou através do e-mail culturasescfortaleza.gmail.com Filme sobre a vida da peixinha Dori será uma continuação de Procurando Nemo. O chefão da Pixar, John Lesserer, revelou algumas informações sobre o filme Fighting Dori. A peixinha é esquecida de Procurando Nemo. A animação, com a estreia para junho de 2016, será uma continuação de Procurando Nemo. O público verá Dori à procura de sua família ao lado de Nemo e Marlin. Há algumas semanas, o presidente da Pixar, Jim Morris, revelou que a maior parte da história de Dori não acontecerá no mar, mas sim no Instituto de Biologia Marinha da Califórnia, que é onde a peixinha descobre que nasceu. O filme foi anunciado no ano de 2013, mas somente agora surgiram informações mais precisas. A Prefeitura de Fortaleza já iniciou os preparativos para o São João 2015. O evento, que ocorrerá de 26 de junho a 5 de julho, no Aterro da Praia de Iracema, já tem confirmado 20 shows, com atrações locais e nacionais. Entre elas, a dupla Zezé de Camargo e Luciano, o cantor Wesley Safadão, e as coleguinhas Simone e Simária. A festa contará com diversos ambientes, como arenas de shows, áreas para apresentações artísticas e quadrilhas juninas, cidade cenográfica e um parque de diversões com a maior roda gigante do país. Além de feiras de produtos regionais, destino. Música 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 Música